De hoje em diante Para merecermos esta dádiva de Deus De hoje em diante Nossas sangas devem ser águas passadas Vamos vestir só de amor a nossa casa Repensar a nossa vida, tu e eu De hoje em diante Vai ter que parar este fogo cruzado Mas que nunca temos que estar lado a lado Nem que seja por o fruto que nasceu Porque este filho Por certo vai querer adormecer Com a certeza Que ao acordar nós dois ele irá ver E nos seus olhos Não quero ver a dor que já diante Por isso vamos ser mais do que amantes De hoje em diante De hoje em diante Tem que haver em nós mais força de vontade Tudo o resto serão só banalidades Comparado ao sorriso que ele tem De hoje em diante Nossas causas vão deixar de estar primeiro Se interferem com a vida de um terceiro Que precisa de nós dois mais que ninguém Porque este filho Por certo vai querer adormecer Com a certeza Que ao acordar nós dois ele irá ver E nos seus olhos E nos seus olhos Não quero ver a dor que já diante Por isso vamos ser mais do que amantes De hoje em diante De hoje em diante Por isso vamos ser mais do que amantes De hoje em diante Agatha, é uma letra muito bonita É verdade, sem dúvida E eu a propósito perguntava-te Qual é para ti o significado da palavra amor? Ui, é... Para mim o amor tem a ver também com a amizade Com a partilha Principalmente com a partilha E com a entrega E com a liberdade também Sim, e com a liberdade Sem dúvida Eu tenho a liberdade toda que eu quero ter E dás a quem amas essa liberdade? Também se for preciso Embora seja um bocadinho mais egoísta Mas há confiança Mas há confiança Há muita confiança Claro que dou Porque eu sou uma minha solteira Não tenho... Não tenho... Mas eu acho que... Tenho compromisso Mas... Como é que eu ia dizer? Cada um faz pela sua vida Procura o melhor O olhar transmite... Desculpa eu interromper-te O teu olhar transmite amor Sabe? Para o próximo Para todos, para o mundo Sim, sem dúvida É isso que tu sentes? Sem dúvida Estou aqui mesmo A cumprir o meu karma A procurar dar o meu melhor A fazer o meu melhor Embora às vezes também me irrite com pequenas coisas Sou muito explosiva Muito impulsiva E... E fazes alguma... Digamos, meditação Ou algum esforço Às vezes faço Para deixares de ser tão explosiva Já fiz Já fiz muitas vezes Muitas vezes E sentes que melhoraste o teu feito? Claro que sim Claro que sim E evoluíste? Umas vezes ando melhor Outras vezes pior Mas evoluí bastante espiritualmente Desde que tirei o curso de Reiki E desde que aprendi a contar até 10 Antes de responder Antes de responder Olha, há outra pergunta Que antes de lançarmos a próxima canção Que eu também gostava de fazer Estando acompanhada Estando num palco Com os teus espectadores todos À tua frente Estando entre os teus amigos todos Tu alguma vez te sentiste Ou sentes-te normalmente sozinha? Eu posso estar com um monte de gente Mas sinto-me sempre sozinha É, sempre Isso acompanha-te desde que nasceste? Eu acho que isso é uma nostalgia natural Que habita dentro de mim É uma solidão que está voada, é? É, acho que sim Acho que sim Isso obriga-me a pintar A pintar, a escrever, a fazer coisas bonitas E a sentir a natureza de uma forma diferente E olhar para o mundo E olhar para o mundo e apreciar as estrelas A lua Sim, porque a vida é feita de lágrimas e de sorrisos Se tu pesares isso de uma balança Qual é o prato que pesa mais? Eu acho que... Que está equilibrado Está equilibrado? Eu acho que está equilibrado Portanto, és uma mulher feliz? Não Não? Não, acho que não Ainda não atingiste a felicidade? Ainda não Mas estás no bom caminho Estou no bom caminho Então vamos lá, Viet Não quero que fiques sozinha Vamos ficar acompanhados Já tem 5 minutos Tudo quase consegui Que a dependência desse amor Seja só recordação De má memória já se der Eu estou quase a aprender a viver do modo que estou Mais sozinha do que nunca Mais feliz por uma vez Eu estou prestes a tirar a tua sombra do meu ser E assim de uma vez por todas a saber gostar de mim Não resolvas aparecer Pois desta vez vou-te dizer Vou dizer na tua cara o que nunca consegui Prefiro estar sozinha Que ser-te aqui como tu eras sozinha Sem ilusões falsas Que meras sozinha Que assim ao menos não me iludo Nem naufrago Nem me afundo Com esse teu mar de traições Prefiro estar sozinha E assim de uma vez Que ser-te aqui como tu eras sozinha Que ser-te aqui como tu eras sozinha Que ser-te aqui como tu eras sozinha Bonita, esta música É a música com que termino presentemente os meus espetáculos É com esta? É com esta música Tem um teu ex-livres também, não é? Livra mais É tudo a saltar, é tudo aos pulos Olha, há alguma época do ano que tu gostes mais? Eu adoro a primavera e o outono Sim Acho que as cores do outono me apaixonam E a primavera enche-me de alegria Renasces na primavera É verdade A folha cai no outono E amortece Mas aproxima-se de uma época que eu acho que é especialmente querida Que é o Natal Ah, eu adoro o Natal É Sempre De tal maneira que tu fizeste um disco e dedicaste um poema ao Natal Ah, foi, já não me recordo É um sonho de Natal Ah, com o Sérgio Rossi Com o Sérgio Rossi, com o teu sobrinho Sérgio Rossi Eu gostava que os nossos espectadores o vissem Eu também gostava de ver Sonha Este filme És o único ator E assim vais conseguir Deixar o mundo a sorrir Como e quando tu quiseres Este Natal Vai ser mais que uma só noite de neve Toda a gente terá tudo o que deve Para ser feliz Neste Natal Há mais que uma só estrela a brilhar Para os nossos sonhos virem cantar E ficar feliz no dia de Natal Este Natal Este Natal Vai ser mais que uma só noite de neve Uma noite de neve Toda a gente terá tudo o que deve Para ser feliz Neste Natal Há mais que uma só estrela a brilhar Para os nossos sonhos virem cantar E ficar feliz no dia de Natal Amém 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 Amém